Consegui tutelar, meu nome é Marta. A gente foi, nessa manhã, averiguar uma denúncia. Minha filha adoeceu e eu não tinha recurso para conseguir pagar o tratamento dela. E a única forma que eu encontrei no momento foi vir para o lixão. Trabalhei dia e noite, sem parar, trazendo ela, porque eu não tinha com quem deixar. Foi daí que surgiu a ideia de começar a pegar os filhos de minhas vizinhas, os filhos de minhas amigas, para elas poderem vir e não trazer as crianças. Eles também querem a roupa de marca, o relógio de marca, porque o adolescente da minha idade, de classe média e média alta, tem. E eu sou um adolescente com os mesmos desejos, com os mesmos anseios, e isso tem uma relação direta com o envolvimento deles no tráfico. Como é que se resolve o problema da criança? É um problema social. Se você pegar anterior ao Estatuto da Criança e Adolescente, o problema da criança e adolescente era um problema policial.